Salve família, estamos começando mais um vídeo aqui no canal E galera, lembrando que se você é um fã de esporte já vai deixando o seu like Se inscreve no canal aí, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação Vamos falar mais um pouquinho de Atlético Mineiro Vamos falar de Igor Rabelo aí Que no ano que vem possivelmente vai jogar aí no Atlético Mineiro O Botafogo já aceitou aí a proposta de 15 milhões feita pelo Galo E espero também que nessa negociação consiga levar dois jogadores Os nomes de Gabriel e de Danilo Barcelos aí Já foram citados pela diretoria do Botafogo Que espera o retorno do Atlético Mineiro aí nos próximos dias A negociação está praticamente fechada aí Para o Igor Rabelo jogar no Atlético Mineiro em 2019 Só que no primeiro momento aí Houve uma desavença aí entre as partes Porque o Danilo Barcelos está praticamente fechado com o Vasco Então o Botafogo opta entre o Lucas Cândido Para substituir o nome do Barcelos e o Gabriel Então além dos 15 milhões O Atlético Mineiro cederia o Gabriel e o Lucas Cândido Para defender as cores aí do Botafogo na temporada que vem Na minha opinião é uma contratação boa O Atlético Mineiro está em busca de zagueiro Para ajudar a equipe no ano de 2019 O Atlético Mineiro aí tem a fase de mata-mata dos Libertadores Antes de começar todos os campeonatos Está naquela fase da morte como diziam O Galo ainda pode enfrentar times brasileiros na Libertadores Então ele quer fortalecer o seu elenco para o ano que vem O Heber já foi uma contratação para a zaga E o Igor Rabelo seria mais uma contratação aí Para defender as cores do Atlético Mineiro no ano de 2019 O presidente do Galo vê Que é muito necessário contratar dois zagueiros aí Para a temporada que vem Porque ele acha que a parte defensiva do Galo Para disputar todos os campeonatos do ano que vem Está fraco então Ele está correndo atrás E está praticamente certo aí Com o Igor Rabelo Que é o jogador mais regular do Botafogo aí Se eu não me engano são mais de 60 jogos E apenas um ele não disputou pelo Botafogo Então é um jogador muito regular Não tem lesão, não tem nada Então na minha opinião Para o Atlético Mineiro seria uma boa Porque é um jogador novo Um zagueiro muito promissor E ele ajudou muito o Botafogo E creio eu que Caso esse contrato realmente se concretize O Igor Rabelo vai ajudar muito o Galo Como eu disse é um zagueiro novo Tem muita bola para rodar ainda Ele ia fechar um contrato com o Botafogo aí De três ou quatro temporadas Se não me falha a memória E a prioridade dos dirigentes do Galo aí Essa contratação agora né Porque o Hever já está no Galo Já está tudo certo com o Hever E agora As prioridades aí do Galo São fechar a zaga aí Para tomar a zaga forte Para disputar os campeonatos no ano que vem Os três jogadores aí Que o Botafogo pretende ficar Não fariam parte Dos planos do técnico Leverkup Para o ano que vem Então o Galo decidiu Envolvê-los aí Nessa negociação Para ficar tudo mais fácil Para o Atlético Mineiro né mano O Galo pretende pagar A metade em dinheiro à vista Porque o presidente diz Que não quer fazer mais nenhuma conta E todas as compras que ele fizer de jogadores Ele vai pagar à vista Então Essa negociação está bem encaminhada Creio eu que Nos próximos dias aí Tudo já se concretiza Tudo se resolve E o Igor Rabelo Será o novo zagueiro aí Do Atlético Mineiro O vídeo vai encerrando aqui Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram Não esqueça de deixar o like Para ajudar no nosso crescimento Se inscreve no canal E ativa o sininho Para não perder nenhuma notificação Um grande abraço a todos aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo